Os bombeiros precisaram de mais de 25 mil litros de água e trabalharam por três horas até combater as chamas, que atingiram a parte dos fundos da fábrica de corda em navegantes. Segundo os moradores, alguns homens passaram pelo local e em seguida o fogo começou. Em Itajaí, as marcas no chão mostram o ataque dos criminosos, que atingiu mais um veículo. Já em Itapema, um ônibus de turismo foi incendiado.